Fala galera, beleza? Quem vos fala aqui é o Fernandinho da FF Pesca Estamos saindo aqui pra mais um dia de pescaria Tô indo pegar o Marcelinho da Casa do Pescador Ali de Léus, ali no Cais Tava aqui dando um teste no barco, o barco tá como? Tinindo Hoje a nossa meta é sair pro Xarel A gente tá participando do Costeira Race Então quero defender o título Que eu não sou bobo, então hoje a gente vai sair pro Xarel Claro, vamos pescar com outras modalidades Vamos pescar talvez no final da tarde Uma escaviva se a gente conseguir pegar o Xarel Vamos tentar pescar de jigue Pra olho de boi, vamos ver o que a gente pega Vamos ver o que é a natureza, isso é importante O que é a natureza deixa a gente pescar Vamos embora Olho de boi, olho de boi Com certeza olho de boi Manivela, manivela Não é bobeira pra ele não Já dá uma maniveladinha, vai, vai Aí ó, que radasso com olho de boi Com certeza olho de boi Ah, que ferrada maluco, sabia o que ia pegar Sabia, eu já vi na intenção Falei, vou acelerar pra poder pegar a ferreira Peguei a ferrada filho O meu tá parecendo Xarel O cara é que tá pesado Só não tá brigando nem nada Esse aqui parece Xarel Falei, vou dar uma acelerada O cardume deve estar em volta do teu Isso é importante galera O Marcelinho ferrou ali um peixe Eu vi que ele tava ferrado Deixei descer E vi na velocidade máxima No mínimo o cardume tava em volta dele ali O peixe tava ativo E aí ferramos Tamo aí Se for o Xarel Preto Só não mete a mão no rabo No rabo tem uma navalha Mas uma navalha, meu irmão Ó, ele viu a claridade Dublezaço Na FF10 Tá pelo rabo Pelo meio É Tem o remeiro Remeiro pela barriga Por isso que fez essa graça toda aí Ó Tá meio ferrado Que radasso Aqui a gente vai tirar uma foto dele Será que é o mesmo aqui? Cara, impressionante Não pegou pela boca também aqui não Não? Não Olha lá Pelas costas Pelas costas Por que eles tão pesados aqui De brigar? Olha isso Eu conheci até que era o Xarel Pela briga Que lasca que rasgou aqui Nas costas dele Eles tão um pouquinho mais em cima Não falha Essa aceleradinha não falha Se o camarada Eduardo tiver ferrado, irmão Não falha Pode acelerar que vai dar certo Mais um dublê aqui É, né? Tão usando materialzinho Light Hum Estourou Estou estranho Não sei se passou É Cortou mesmo Tava com um peixe bom aqui Comecei a trabalhar Cortou, cara Cortou Estourou Não estourou Estourou, não Só se vier algum peixe de dente Cortou Sentiu um negócio É Essa aceleradinha não falha Se o teu amigo tiver ferrado do lado Dá uma acelerada Dá certo Se o teu cardume tá ali Tá em volta A chance de ferrar é muito grande É Também acontece Pergui Sacanagem O peixe aqui era melhor, cara Era maior que o outro É, tava tomando linda Tava brigando no fundo ainda Olha o tamanho Olha a pitangolinha rosa, cara Essa é a verdadeira pitangola É É Essa daí é a verdadeira pitangola Ela é rosada O olho é diferente Formato do corpo É Ela é completamente diferente Solta ela aí Hum Já sei até ver Perua rato Com certeza Deu na linha No multi No multi Olha isso É tudo mordidinho Aí Tá um andaço de perua rato aqui Que ninguém tá aguentando O ferro peixe grande bom aí Ele vem e dá na linha, cara Impressionante Mas vai continuar comendo Pode levar Coisa de velho Tem jeito não Tem jeito não O que eu gosto aqui agora é Vou tirar um pedaço dessa linha Eu ia fazer o nó aqui Mas Tá meio Tá meio bandraque aqui Esse pedaço da linha Tá meio puído Onde o perua rato mordeu Cortar esse pedacinho aqui Pra refazer o nó Cortou um multi Eita Que piada Mas é mais pesado É grande aqui É um peixe bom É um peixe bom Eu tô no chão, velho Eu tô com o peixe bom É um peixe grande É um peixe grande, velho É um peixe grande, pô Tá botando as duas Você acha? Tá botando o peixe bom Tava no chão Tava no chão, né É Só se torne o teu corpo Não Tá andando Mas tá andando em volta Então é simples O material Tá foda E agora? Proxa, pega na mão Pra ver se tem peixe Deve dar aliviada Ele tá escolhendo a pedra Nada? Ele tá escolhendo Dá rabambeada com a mão Seu meu direito Cheio do fundo O meu chegou numa disposição Cortou? É até que foi pra pedra Seu, pô Com certeza Ferramo um noblesaço aqui, galera Juntinho, no mesmo tempo O peixe do Marcelinho Correu pra pedra O meu correu também Só que o meu não foi uma pedra, não Na hora que ele começou a correr muito É que eu chamei no freio Minha vara é mais De novo, que é assim Ah, brigar na linha Chamam no freio Subindo a criança Foi, pô Eu vi Passou na pedra Pra seguir um badé, sabia? Foi assim Que é assim que saiu do fundo Nós pegamos Foi na saída Viu o que eu te falei Que foi naquele ponto? Falei, ó Tá em cima da linha que ferrou Na hora Na hora Sim, eu queria um peixinho melhor já Aqui já vai Bem provavelmente ir pra régua do Costeiro Arreixo Não pegou muito É, então Entrou uma pedra Com certeza Entrou uma pedra Mas não sei Tava na linha amarela Mas e daí Entrou uma pedra e foi embora Pegando uma pedra Ah, correndo pela pedra Foi assim Eu acho mais Tá mais escurido Não tá mais escurido Pô Cara, liga Não vê que eu tô pescando, pô É, pô Serrado com o peixe aqui Não dá pra atender agora, não Tá lindo aí, criança Mas o peixe é ele Agora tá meia verdona Não dá pra ver direito Tá, bota a peixeira Esse já vai pelo Costeiro Arreixo Já dei uma medidinha já Aí a criancinha Pega aí a réguinha aí pra mim, meu doutor Marcelich Tá, onde? Riguinho do Balboa Tá aí no lado aí Dando um saco plástico Aqui a isca Vamos medir essa criança Aí pessoal A gente tá pescando aqui agora com 88 metros A gente tem o início da caída O final da caída com 79 A gente tá usando até um material bem leve pra essa pescaria Tô usando uma vara Dalamigo P13 Gigzinho de 100 gramas do Balboa Tem vários tipos de trabalho pra esse gig Vou dar uma mostrada pra vocês aí Mostrar como é que faz Ficou no fundo a nossa isca Já chegou E agora a gente vai trabalhar Vai alternando entre batida rápida Batida curta Mais longa Deixa o gig dar uma trabalhada O importante é você fazer todo esse tipo de trabalho Isso aqui já é um pouquinho mais rápido Com paradinho Pega muito Aí você pode vir mais devagar Pode dar uns puxões pra cima Deixar cair o gig Quando for esticar Dá acelerada De novo Tem vários tipos de trabalho que o peixe pega O importante é você ir alternando Pra saber onde o peixe tá comendo Valterrando devagarinho Até saber onde o peixe vai comer Estourou? Estourou? Peixaço, cara Olha lá Peixe com... Faltando 10 metros Tem um metro pra subir Pode ser essa ali Estourou, cara Está cortado mesmo É... Nem sempre dá pra ganhar Lá foi um lure remake Vamos tentar outro Vamos tentar outro Agora é isso Eita, meu Meu Deus Não passa por aí não, meu filho Não vai por aí não 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 Ajeita, ajeita, ajeita Ajeita o barco Tira um pouquinho Só pra acertar Tá subindo e correndo Tá subindo não, o barco Tem pra cima Ah, tá Ajeita pra lá Pra lá Pra lá Com outro motor Com outro motor Dá avante? É Tira o outro e bota esse Não, bota ré, bota ré, bota ré, bota ré Os dois E é tudo pra cá Também tudo, isso Não ré Parou Agora bota avante Só engrena avante Vai Pode ir Ajeita o motor lá atrás Bota ré Acerta a falar um pouquinho Isso, tá bom assim Não precisa acelerar não Pode ir que tá indo Isso, pode deixar assim Parou, tá bom Engrena na ré Só pra cortar o seguimento Tá bom Que corrida alucinante, hein É ele É ele, geral? Acho que é Parece Dá um avantezinho com o de lá Tá lá Na ré, na ré, marco Os dois na ré Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Senhor Engrena só o de cá Não, o outro Esse Pra frente? Pra ré Pra ré O barco torceu Tá bom, tá bom Bota avante Bota avante Com esse daí Melo Torce pra cá Que é susto Tudo que eu ganhei Ele botou pro fundo de volta Tá bom, para aí Tá neutro É, pessoal Peixaço ferrado aí Ó Engrena a resina Só por de lá Só por de lá Opa, caralho O peixe tá de 20 metros Ele, o rico Ele é de carcão É, gente Tá bom Tá bom O gig da lunimake O gig de pena Eu não vi O penache O penache O penache Coloquei o estourão que eu tomei antes Foi no lunimake também E agora eu coloquei outro lunimake Em branco Eu trouxe pra testar E deu resultado Porque eu tinha passado bastante com o gig Não tinha pego nada E aí agora eu botei o penache As duas passadas com o penache E as duas com porrada Feito a diferença Olha ele lá, brilhando lá É, Marcelinho Com os dois É grande o sacana É, só deixa os dois Tá bom Tá bom Aí, ó Ó o gig Lunimake Alô, Rodrigão Aí, deu resultado, hein Ó o lunimake Ele aí na cara Duas passadas Tomei um estourão E agora veio Tamanho da criança Que pechaço, cara Vai pra régua Como eu falei A palavra é vida Vamos medir Alô, costeira-rês Tô aí, hein Tá criança lá Acosta a boca Que coisa linda, ó Aí o xarelzão branco, ó Boca encostada lá Vamos para a medição Que é 94 É, 4, 5 É, não, quase 5 Mas deu 94 Aí 94, ó Ó o relance dele todo Fechaço Bora, costeira race É, não, quase 4 Sim